Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, hoje eu estou aí pessoal, em Bonança, município de Molena, fazendo a feira aqui para vocês hoje, N1S vai passar 1 em C, vou seguir em frente e precisar os preços e os alimentos, desde já agradecendo a todos vocês que me acompanham, deixar um forte abraço a seu Duda, seu Duda de João Alfredo, forte abraço para seu Duda e a família dele, seguindo em frente e fazendo os preços aqui, deixa eu seguir nos preços abandando, bom dia, como que está o preço abandando aí, amigo? Aqui é 2x5 e aí é 3x5, 2x5, essa aí e essa aí é 3x5, e esse ao aí está 1, total tem de 1 real, 1,50, esse maior, 1,50, 1,50 aí pessoal, maior aí, obrigado aí, bom dia e boa venda, Seguei aí, em frente, mostrando para vocês aí a feira, livre de Molena, de Molena, é para o município de Molena, por isso é isso aí, bananda, olha, as frôzinhas aí, bom dia meu amigo? Bom dia meu amigo, como é que está, tudo bom? Bom dia, verdade, eu sei. Como é que está essas frô aí, bonita aí, ó? Aqui tem todo o preço padrão, de R$5 até R$50 que a gente tem aqui. É, de 5 essas mais pequenas? É, mais pequenininhas, esses caras aí, qualquer uma é 10. É R$10 isso aí, né? R$10 aí pessoal, é. E essas frô bonitas aí? São 40. R$40,00, essas frô bonitas aí, né? Tem toda a qualidade aí tem aí pessoal. E esse, esse, esse pinheiro? Esse pinheiro? Dá de 70. R$70,00, é muito bonito o pinheiro aí, ó. Qualidade, hein? E o pé já vai abrir? Já vai abrir esse aí, dá de 60. R$60,00, isso aí, ó. R$60,00 aí. A manga aí, 10 reais aí, ó. A manga enxertada, 10 reais. É, tu vai deixar teu contato para alguém que está interessado comprar? Aqui é diretamente de Orobó, 96214919. 96214919. Tem outro, teu nome? É Adriano. Adriano, né? Eu, isso mesmo. Tem o 98341885. 98341885. Fala com Adriano, 85, né? É. A porra fala com Adriano. Aí tu todo mundo vem de grosso e me atacado, né? Aqui em grosso e atacado. É aí. Todo dia tem venda aí pessoal. Se você quiser ir pra ele aí, vim. Interessado. Tem vários tipos de fruteira vocês, né? Fruteira também. Todo tipo de enxertada. É, todo tipo de enxertada aí tem aí, vim. Valeu Adriano. Obrigado aí, vim. Valeu, meu padrão. Seguei em frente, pessoal. Seguei. Vou mostrar a feira pra vocês aí. E desde já, agradecendo a todos aí. Vocês estão acompanhando. Aí tem mais, né? É R$20,00. R$20,00. Essa flor é muito bonita. R$20,00 aí, pessoal. Olha a idade, vim. Seguei em frente. Vou mostrar a feira aqui pra vocês. Eu vou entrar em açougro, pessoal. Açougro da sarna aí. Fazer a precisa do açougro da sarna. Deixar passar aí. É a parte da sarna. Fazer a precisa da sarna aqui também. É, você e... Deixa eu seguir... Tá lotado, pessoal. Tá lotado. Não dá nem pra eu entrar aí. Deixa eu pegar essa parte aí, ó. A parte tá mais vazia aí. Fazer a precisa aí, pra vocês aí, ó. Arme bovina aí. É, R$27,00. É, R$27,00. Bandeirão pra outra parte. Onde tem essa arma aí hoje? O preço da arma. O preço. Pra cheirar pra quem, meu quer? É, o preço... É, R$22,00. A parte de R$22,00 pra cima, né? É. A parte de R$22,00 pra cima, pessoal. Arme bovina aí, ó. Se quiser aí, só empague isso aí, vim. Valeu, obrigado, vim. Deixa eu seguir aqui na iguiça. E até a iguiça e frescinha aqui. Essa iguiça é sua? É. É. Onde tá o que dá a iguiça? R$20,00, né? R$20,00. Tem um suíno também, um pão, né? É. Olha, lhe dá daqui, ó. Suíno, bode, ar negro. Tudo gostei contra ele. Que eu agradeço aí. Valeu, obrigado, vim. Obrigado. Deixa eu seguir frente aí. Mostrando pra vocês aí, ó. Hoje... Deixa eu precisar. É o preço bode, pessoal. Bode e frescinha aqui. Ela não tem ninguém pra informar o preço. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu botar o preço miúdo aí. Bom dia. Como tá o preço miúdo? Vou botar R$16,00. R$16,00. É o preço miúdo aqui, só R$16,00. R$16,00. Tem um figo fresquinho aqui também, ó. Figo fresco, a mão do boi. Você chega... Você negocia, vim. Chegando, você negocia. Deixa eu continuar em frente aqui. Mostrando pra vocês aí hoje. A feia ali vai ir de banança. E desde já agradeço a cada um de vocês aí que tá me acompanhando aí, vim. Põe, bode, ar negro. Vou mostrar pra vocês aí. Pegar na boca... Não esteja muito ocupada pra perguntar o preço do bode aí, vim. Deixa eu perguntar o preço do bode aí, ó. Bode. Bode, meu patrão, como é que tá o preço do bode? O preço do bode? Sim. É o preço da cá, velho. E o do bode? R$27,00. R$27,00, vim. R$27,00, pessoal. E o do bode aí, ó. E o do suíno? Do poico. Do poico da poica? Sim. Outro poico. Do poico da poica? R$12,00. R$12,00? R$12,00. R$18,00, né? R$18,00. Isso. R$18,00, isso. Valeu, obrigado. Bom dia pro senhor e boa venda. Segui em frente. Agradecendo aí a todos aí que tá me acompanhando. Eu vou... Tem mais boda aí, ó. Bastante boda batida hoje tem aqui. Bananças. Isso aqui vai município de Moreno, pessoal. Município de Moreno aí, vim. Deixa eu pegar a feira aí novamente aqui. Fazer os preços dos alimentos pra vocês aí. Feira aí, vai acontecer esse paito aí, ó. E desde já agradecendo a todos que me acompanham. Eu vou mandar um forte abraço aí também. A todos que me acompanham aí. Só vou mostrar aí pra vocês. Preços dos alimentos aí, ó. Prontar o preço. A Ju, aí. Banança. Pode, meu patrão? Mudar o preço. A Ju. R$5,00 a bandejinha, né? Bandejinha, os... R$8,00 a Ju, né? R$8,00 a Ju. R$5,00, pessoal. E a bandejinha. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. R$5,00. A última matriz boa. Como tá a matriz, meu patrão? R$4,00. 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 Essa é a matriz aí, né? R$4,00. R$11,00 dá uma matriz dessa. R$8,00. R$11,00 dá uma matriz dessa. R$4,00 e R$3,00. R$4,00 e R$3,00, né? Matriz... Matriz... Olha a idade. Menina aí, pessoal. Chegando, você compra... E aí, viu? Valeu, obrigado. Obrigado, hum? Deixa eu seguir em frente, se eu tiver meio desacupado, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, se eu tiver muito acupado, eu não vou perguntar o preço, não, vamos não atrapalhar o negociar, né, deixa eu mostrar pra vocês a graviola aí, ó, a graviola bonita. O que você chama do negociar aí? Bom dia. Bom dia. Olha aí, graviola, olha a idade, viu? Ela tá upada aí, não vou atrapalhar a mão. E da graviola, senhor? Quatro reais. Quatro reais, e da graviola, pessoal? Quatro reais. Deixa eu seguir em frente, pessoal. Seguindo aí, pessoal, novamente aí, ó, deixa eu precisar o preço morango aí, ó, da bandejinha de morango. Bom dia, como tá a bandejinha desse morango? Oito reais. Oito reais, né? E o feijão verde, mano? Feijão é dez reais. Dez reais, assadinho na hora aí, né? Feijão verde aí, ó. Temos o ajo aí também, novamente, temos aqui a pimenta adubada. Onde tá um vasinho de pimenta desse? Cinco. Cinco reais, cinco reais, pessoal, aí, ó. E temos a muda do morango aí, né? Onde tá uma mudinha dessa de morango? Oito reais. Oito reais, né, a mudinha do morango aí, ó. Oito reais, ó. E o feijão é de boiado na hora aí, ó. Veja aí, ó. Dez reais o ídolo do feijão de boiado na hora aí. Valeu, obrigado aí, hum? Obrigado, valeu. Deixa eu seguir aí, pessoal. Em frente aí, mostrando pra vocês aí, a feira de bonanza. Primeira vez que eu tô falando a feira aí, pessoal. Primeira vez. Tô vindo pra feira aqui, pra ir. E agradecer a todos que a gente tá acompanhando, né? O nosso Figa Gris pra tá o preço da uva aí, pessoal. A uva tá bonita aqui, ó. Vem, irmão. Aí, ó. Vem, irmão. Vem, irmão. Manda o preço da uva. Cinco reais o quê? Cinco reais o quê da uva, né? E a manga? A manga. A manga da qualidade aí, ó. Quatro por cinco. Quatro por cinco, a manga. Três por cinco. Três por cinco. Três por dois. Três por dois, pessoal. E, ó. Deixa eu seguir, pessoal. Segui aí, em frente. Amostra aqui. Fica aí o de banança. E o bão do peixe aí, ó. Peixe toda olhadada aí, ó. Praiga, tamarina, piaba. Quantos dias, irmão? Quantos dias, mano? Como tá o preço do peixe aí, irmão? Três por dez, quinze. Três por dez, quinze por dez. Três por dez é a piaba, né? Quinze por dez é a piaba. Tratadinha já. Tratadinha já. Tratadinha já. Pronto. A partir de treze por dez, né? De dez. De dez, né? A partir de dez por dez. E esse armazão fresquinho aqui, ó. Aqui é treze por quilo. Treze por quilo. Ó, mas ganha um preço com Y, pessoal. Treze por quilo. E já leva tratadinho aí, irmão. Comprando já leva tratadinho aí, ó. Valeu, irmão. Obrigado aí, irmão. Bom dia pra você e boa venda aí. Valeu. Segue em frente. Y, pessoal. Mostrando pra você aí, ó. É bem movimentado aí, ó. Eu vou pegar um gado desse aí. Pra perguntar os preços aí pra vocês aí. Deixa eu pegar o bom. E esteja meio desacupado aí, ó. Deixa eu perguntar o preço desse ano aí. Do ará. Bom dia, irmão. Como tá o preço do ará? Dois reais. Dois reais do uro, né, ó. Dois reais do uro. Bom dia. Valeu, obrigado. Bora. Dois reais do uro do ará, pessoal. Como vocês podem ver. E tem um aipim também, ó. Bom dia, senhor. Um tal e dá uma a cheira do aipim. E dá uma a cheira. Dois e cinquenta. Dois e cinquenta, né? E dá uma a cheira aí, ó. Dois reais e cinquenta, pessoal. Deixa eu seguir aí em frente. Vou perguntar o preço aí do tempega e a batata. Batata de qualidade aí, ó. Você tá no chão, hein? Bom dia, irmão. Como tá o uro da batata, irmão? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta, né? Dois e cinquenta aí, pessoal. E da batata. Dois reais e cinquenta uro da batata, hein? Bom, tá bom de fazer um cenário que tá muito caro. É. Deixa eu seguir aí em frente aqui. Mostrando pra vocês aí. A feira aqui acontece aqui todo domingo, viu? É no domingo. Mostrando o movimento pra vocês, ó. Deixa eu ir aí pra não estar o preço. É a pimenta do reino, pessoal. Aí tem uma pimenta do reino aqui. Pimenta de cheiro. Dá a ceiroga aí, ó. E dá a ceiroga. E dá a ceiroga, senhor? A bolsinha dá a ceiroga. É duas por cinco. Duas por cinco. Não é, é. Duas por cinco. Aí, pessoal. E o guimão? Dois reais. Dois reais o molho do guimão, né? Tem um quento também aqui. Quento é um real, né? Quento é um real. E tem a manja aí, ó. Vamos dar as frutas aqui, ó. Bom dia, irmão? Bom dia. Como tá o preço da maçã aí, irmão? Mas fé, doze por cinco. Doze por cinco. Dessa aí, né? É. Dessa aí. E dessa aí, mais... É um real. É um real, a maior, né? É. Um real. E temos o iwi, né? Ui, dois reais. Dois reais a unidade. A ameixa, dois reais, três a cinco. Três a cinco ao meixa. A ameira também, dois, três a cinco. Três a cinco a pega. A uva sem sementer. E... Essa maçã, quatro por dez. Quatro por dez. E a verde? A verde também, quatro por dez. Quatro por dez também, né? É. E a uva? A uva friga. A uva é cinco. Cinco reais o uva da uva, né? Cinco reais. E essa manga aí, irmão? Essa manga tá a um real. A um real a unidade, né? É isso aí. Valeu, obrigado. Valeu, mano. Forte abraço a você aí. Já põe. Deixa eu continuar aí, pessoal. Segui aí. Vou perguntar o preço do... Da pimenta de chega, pessoal. Eu venho com a pimenta de chega bonita aí, ó. Pimenta de chega. Bom dia, irmão. Quanto tá o preço da pimenta de chega? Dois reais. Dois reais o moito da pimenta de chega aí, ó. E temos aí também, ó. E a abo e o que abo? Vinte por dois. Vinte por dois. E a base? A base de três reais aqui. Três reais o idabaja aí, ó. E temos um machista aqui também, pessoal. Você chega e você negocia, viu? A feira aqui acontece todo domingo de manhã. Desde já aí, agradecendo a todos aí. Obrigado, irmão. Valeu. Segui aí, frente. Tá mostrando pra vocês aí, ó. Deixa eu precisar o preço da tomata aí, pessoal. Preço da tomata. Aí, ó. Bom dia. Bom dia. O preço da tomata é o preço da tomata, hein? É três. Três reais, hein, o moito da tomata aí, ó. Tem a batatinha aí também, a cebola. É tudo três e um, moito? É tudo três e um, moito? É tudo três e um, moito? Só a batata que é dois. Só a batata é dois, né? O resto é três. O resto é três, né? Valeu. Obrigado, viu? De nada. Segui em frente aí, ó. Mostrando aí pra vocês aí, ó. Fica livre. E acontece aqui todos os domingos de manhã. Segui em frente aí, pessoal, viu? Deixa eu seguir aí, ó. Você encontra aí toda variedade de frutas e verduras. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Manga rosa. Melão. Deixa eu prestar o preço do melão. Vamos dar o preço do melão, amigo. Tá quatro reais. Quatro reais o ío, né? Quatro reais o ío do melão, pessoal. Aqui, ó. Você chega e você negocia, viu? Só um parecer aí. Na feira acontece todo domingo. Sempre de manhã, pessoal. Domingo de manhã, viu? Domingo de manhã. Deixa eu precisar uns preços do alimento que eu não precisei ainda. É... Alimento diferente. Eu vou entrar no sabão de tempero aqui, ó. Mandeira, irmão. Como é que tá a bolsa aí do alho? Essa é de cinco reais. E essa é de dois reais. E o tempero aqui? Um real. Dois reais, hein? Um bolinho aqui. Um real, cara. Um real, né? Um real, pessoal. A partir de um real. Valeu. Obrigado, hum. Deixa eu seguir aí. Vai montar o preço do pepino. O pepino da abóbora. Mandeira, irmã? Como é que tá o preço do gilho, irmão? Quatro reais o ío. Quatro reais o ío, né? E esse pepino, tá? Um. Três por dois. Três por dois, né? Quatro reais o ío da abóbora. O pepino, três por dois. Se eu seguir em frente. Mostrando aí pra vocês. Obrigado, hum. Fiquei em frente aqui. Mostrando pra vocês aí, ó. Não sei se eu não sei, não. Mostrar aí. Eu só sabia que ficou todo mundo sermado, assim, quando passou. Olha, pessoal. E o banco dos peixes aí, ó. Olha a idade pra vocês verem. Primeiro é aí. Tem um peixe ali pra dizer como é ligeiro, hein? É. É, rapidinho, né? É. Bom dia, senhor. Tudo bom? Não tá o preço do peixe aí hoje? O brinquedo aí. 15 reais. E aí, pessoal? Deixa aí. Já leva tratadinho, viu? É. De 30, ó? Já leva tratadinho aí. Lá eu vou embora pra Bahia. 15 reais. E aí, do peixe aí tratadinho. Deixa o preço do jamba aí, ó. Bom dia, senhor. Não tá o preço do jamba? Dois reais. Dois reais o moito de jamba aí, pessoal. Dois reais o moito de jamba, hein? Só chegando aí, não é você, pessoal. Figa-givra aí, viu? Figa-givra é bem movimentada aqui, né? Vocês podem ver aí, ó. Segui aí, pessoal. Segui em frente aí. A primeira vez que eu tô aqui hoje, na Figa-givra de Banança. Deixa eu perguntar o preço do alimento. Eu não perguntei ainda. Mostrar pra vocês aí. Alimento diferente. Cheio. Segui aí. Deixa eu prestar o preço do frango abatido aqui. Frango abatido. É, eu não. Mas aí... Bom dia, irmão. Quantão tá o frango do frango abatido? Doze e cinquenta. Doze e cinquenta, né? O frango abatido aí. Fresquinho, pessoal. Novinho. Novinho. É doze reais e cinquenta. Na Figa-de Banança. É isso aí. Valeu aí. Obrigado aí, viu? Novo preço. Bom dia pra você aí. Boa venda aí. Igualmente. Temos a melancia aí, ó. Deixa eu perguntar o preço da melancia. Como é que tá a melancia, irmão? Tá cinco, pai. Cinco reais a melancia e entrega? Monteira. Entrega, né? Cinco reais, pessoal. E aí, ó. Melancia e entrega. A banda é cem. Vem. Três. A banda é três reais. Aqui, ó. A banda é três reais. Três reais a melancia. Aqui é o lugar barato, viu? É o lugar barato, né? E bananta, né? Lugar barato. É isso aí. Tope da verdura. É. Tope da fruta. E essa garanja tá um. Cinco, dois. Cinco, dois. Cinco, dois, pessoal. E é cinco por dois. É mel. Boa, boa toda, né? Cinco, dois, pessoal. Cinco, dois, cinco. Cinco, dois. Valeu, obrigado, um. Então, pai, beleza? Deixa eu seguir aqui. Abacaxi, filha. Também abacaxi? O abacaxi tá um. Abacaxi, não é a banda? Cinco, dois. Cinco, dois. Cinco, dois. Cinco, dois, pessoal. É mel. É mel. É mel. Mel pulo, né? Cinco, dois, aí. Abacaxi, vim. Chegando, você negocia aí. Deixa eu seguir em frente aí. Mostrar pra vocês aí. A feia aí, ó. Bem movimentado. Não sei se pode ver aí. Segui em frente aí. Trazendo pra vocês a feia de bananda, né? Deixa eu... Segui em frente aí, pessoal. Segui em frente, né? Trazendo pra vocês aí, ó. Me dê as contas nela, me dê. Não dá. Se eu precisar aí, produto de feia, hein? Pegar o produto de feia lenta e pra vocês verem aí, ó. Prestar as galinhas. Bom dia, senhorão. Bom dia, mano. Como tá o preço desses pintas aí? Esse pintas é oito reais, mano. Oito reais a unidade, né? Oito reais, pessoal. É a unidade dos pintas. Temos galinhas também. Temos patas. Como tem esse galo? Esse galo? Setenta. É sete reais, né? Um galo aqui, ó. Deu oito quilos, velho. Oito quilos. O galo matriz, né? Galo matriz aí, ó. De tudo você, contra... Ivan, chegando pra negociar, você negocia na feia de bananda. Valeu, obrigado, vim. Valeu. Deixa eu seguir aí. Deixa eu perguntar o preço dos produtos diferentes, pessoal. Pegar uns produtos diferentes pra perguntar o preço pra vocês, vim. Mostrar a feia pra vocês aí, ó. Acontece aí todo domingo, né? Olha, pessoal. Seguindo aí em frente. Trazendo pra vocês aí os preços aí, vim. Frutas, verduras, todo tipo de... Vamos montar o preço do... Dois reais a unidade, né? Dois reais... Ih, pessoal, unidade. Temos a vinha, temos a maçã. Deixa eu seguir aí em frente, pessoal. Perguntar o preço aí. Deixa eu ver. Eu vou perguntar o preço aí. Se eu seguir aí em frente, tá mostrando a feia pra vocês. Vou perguntar o preço de mal, vamos dar a limita aqui, vim. Deixa eu continuar aí. Trazendo os preços pra vocês aí, vim. Pimenta, é 1,50. 1,50 bolsa ainda a pimenta aí, ó. Pimenta de cheiro. 1,50 pimenta. Pimenta de cheiro é 1,50 bolsa, é? 1,50 bolsa aqui, ó. Chegando, você negocia, vim. Chegando, você negocia. Tá de funcione. Tô, funcione, não, não, seu bom. Vá, eu vou pra cá. Seu Manoel, pede. Seu Manoel, vou lá no... Deixa eu perguntar o preço machista aí, pessoal. Machista. Machista, frecinho aí, ó. O que é o preço machista? Machista, easy pro dois, né, pessoal. É 1 real, pessoal. 1 real. 1 real, olha lá. Deixa eu seguir aí, mostrando pra vocês aí. A feira livre aqui, ó. Eu vou aqui no bom do seu Manoel. Vou no bom do seu Manoel aí. Perguntar os preços alimentares do seu Manoel. Seu Manoel da carinha, né? Gente boa. Vou prestar jaca. Essa jaca é sua, seu Manoel? Essa é o genário. Como tá, seu Manoel? Essa jaca, sabe dizer? Essa jaca, olha. Isso é o fruto da natureza, viu? Esse é o fruto que nem contém o cabureiro, que nem contém... É... Água tóxica. Água tóxica. Comer no frio, as galera preparada pra gente comer. E outra, todo mundo é uma delícia. Agora, sabe por quê? Porque essa minha jaca aqui da região. Outra é uma jaca mole. Do bato pequeno, elas são uma jaca manteiga. Essa jaca manteiga é tão boa quando a gente tá comendo. Chega a gente que se arrefeia e cada vez querem mais. Agora sabe por quê? Porque ela é gostosa. É, gostosa, né? Gostosa, eu não sei, eu não sei. Ela não gosta do que é bom, tá entendendo? Porque o que é bom, ela tá na realidade de quem? Faz amor e alegria ao próximo. E aí, a gente consiga, senhora, consiga um pouquinho maioridade. Tem que comer o que é bom. Pra gente alimentar o nosso corpo, alimentar o nosso cérebro, alimentar o nosso leio e outra. Tá preparado pro dia a dia. Agora, sabe por quê? Porque quando a doença vir, não pega a gente no fralda. Vai pegar o quê? Somente a gente tem emoção. A doença passa direto e a gente pega direto. Somente comendo o que é bom. A gente tem que comer o que é bom, porque tudo que é bom, a gente tá dando uma formação de alegria, amor, paz e carinho para o próximo. É aquilo que Deus gosta e a gente gosta também, tá entendendo? Tá entendendo. Aí tem um fruto que chama aqui. Tem um fruto que tem aqui, chama fruto maracujá. Isso daqui dá suco e além de dar suco, tem que entender. A gente chama de fruto, não é mais serifardo, não é tudo, mas não é assim para falar. Fruto maracujá, outra coisa. Pra vocês que não sabem, o que a gente quer ensinar, mas eu sou de ensinar, eu sou um fruto das antigas já. Isso daqui é um okamante para os meus. Quem nunca dormiu e não tem vontade de dormir, pode tomar. Isso daqui, quando chega a ressonar. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Então é a casca dele, serve pra fazer o remédio que evita câncer de pele, pra vocês que não sabem. Agora tem que ser um produto natural. produto sem carburetos e produto sem veneno. Então esse é um, tá entendendo? Então tem esse daqui que chama o limão. Esse daqui é o mais melhor ainda. Porque o limão, ele só serve para limpar o peixe, ele serve para o que está na comida e ele serve para a saúde também, ele serve. Por sinal, mãe, seu dia, você lava seu rosto e põe uma panca de limão dentro do copo desse, remexe e põe na boca. Agora, a saúde fica total, tanto para o negro que nem para o sábio e outra. Cada vez que a gente faz tipo de remédio, é o remédio caseiro, a gente fica lindo e bonito. E todo mundo quer ficar lindo e bonito porque fica caro de idade, tá entendendo? Agora tem outra ação aqui, ó. Essa ação daqui, isso é a fava. Essa fava aqui, chama a fava com filha, história. Tua boa. Agora sabe por quê? Porque a gente põe a linguiça calandresa, a gente põe a ureia do pão, tudo dentro, põe todos os temperos e põe na panela. Então, eu vou te falar pra tu, a gente come, que nem os pés, que os pés ficam debaixo da mesa quando a gente tá comendo. Agora é uma delícia, viu? Todo mundo gosta disso aí. Tá entendendo? É verdade. É. Agora tem o quê? Tem o beiju, esse beiju aqui, chamou o beiju, colocou, que é o beiju sempre. Esse beiju sempre, ele disse que a história tá em todo o território nacional, vai saber porque tem o nome de beijo, todo mundo gosta de beijo. Todo mundo gosta de beijo, é verdade. Pra começar, a gente começa a levar beijo, não é quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a nossa mãe tá aqui na música, pra chorar, bota, não fica mudo e ela depois dá um beijo, sabe? Agora sabe por quê? Porque eu digo, não vou fazer o meu filho chorar, não. Vou botar a capacidade do amor, quando eu começo a beijar, a gente não gosta, a gente fica tendo risada. É verdade. Aí, então, pra isso aí, continua o beijo, porque só que esse beijo aqui é o beijo fruto, o fruto do amor, todo amor. É. Esse beijo aqui, ele é do amor que a tua, eu tô levando. Isso a menina tem até pra escola pra fazer o lanche, certo? O que é o lanche da escola aqui, mas peraí, tem que ter variedade de bolo. Sempre um dedo de bolo para mim, ó, porque tem criança que não sabe o que é o fruto e a gente tem que ir, provar e participar pra saber contar, entrar em moção do corpo e outra, porque isso tá todo instante bonito. Agora, bora por aqui, olha, esse é o bolo, eu queria acudir assim, ó, esse é o bolo caseiro, é o bolo da mandioca, esse bolo da mandioca, ele leva o que, ó, vê só, vê só o bolo dinheiro que leva. Ovo de capoeira, manteiga liro, ele leva a massa da mandioca, ele leva o açúcar pepado, leva o fermento e outra. Somente quem faz, ele faz com todo prazer, é por isso que ele fica gostoso, sempre mudando de bom para a milhão. Tudo que ele te faz com carinho, Deus dá presente como ele tá aqui, tá entendendo? Aí pra isso aí, a gente só pra provar com isso aí, tá entendendo? Aí lá vai. Aqui tem a farinha manual, essa daqui dá o pirão mexido, dá o pirão cortado, ela dá a papa e não é uma farinha descalcificada, que ela tá com toda a vitamina. O que é a vitamina que tá na farinha, é a farinha pulmão, tá vendo aí? Aí está aí com o Cristo, até o elemento que nós conto, e além disso, a gente fica bem contente, alegre e bonito. Agora, sabe o que Deus mandou? Agora eu falo pra você, você é uma pessoa de Deus, acreditada ou outra, é de família, a gente conhece, a capacidade do homem que já veio de Deus. Deus vai deixar você na terra com nada, 95 anos, fazendo o que é bom, divulgando o que é bom, ensinando o que é bom, sabe o quê? Que você é uma pessoa de Deus, tudo que você faz na sua frente, quando você se levanta da sua cama, você já tá concentrado por Deus, como assim? No Pai, no Filho e no Espírito Santo, agora eu vou pra todo mundo, eu vou tirar meu foto e vou conversar com os amigos, com as amigas de fé, é o que tá acontecendo aqui. Então agora, eu vou conversar com Deus, o quê? Deus, que coisa tão boa a gente tá aqui na feira, com essa saúde, com essa realidade, outra coisa, justamente com os amigos, das amigas, e além disso aí, a gente tá sentindo bem que isso aqui, tudo já que fosse uma igreja, nem deveria ninguém de cara feira, nem deveria ninguém de madade, aqui é só a pessoa que já manda pra gente, agora fazendo o quê? É comprando, é vendendo, e eu tô aqui tudo, trocando tudo por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro, tá entendendo? É por isso que eu vim pra feira, agora eu tô vendo que Deus tá informando em outra pessoa e eu sugero o que é bom, a paz, o amor e a alegria, agora eu vou conversar, uma forma pra Deus e pro santo meu, coisa a metade. Até, valeu seu melhor, obrigado aí, vô. Não, só obrigado, não foi bom, mas tá, ó, piado no coração. Até. Por isso que você é um filho de Deus, eu sou um grande cidadão. Tá, tá, obrigado. E aí, tudo bom? Tudo bom. Como tá os preços da batatinha aí, meu senhor? Preços da batatinha, ó, o filho, 3 reais. 3 reais, e aí a cebola? A cebola, 3 reais. 3 reais também, um chuchu? Um chuchu, 3 por 2. 3 por 2 chuchu aí, ó. É. Olha o idade aí, ó. Pepino, 3 por 2, qualidade. 3 por 2 também, só venda, e vende jão preto também, né? É, eu venho chorar. É, jão preto, é verdade. Analfeira livre. Analfeira livre. Analfeira livre. Analfeira livre. Para ali naquele bando ali, falta um, qual é para botar para o povo? De banança, diga aqui. É, de banança aí, ó. Povo de banança aí, pessoal. O de lá, o de lá. Obrigado, né? É, senhor. Pronto, pessoal, continuando aí, Analfeira de banança aí. Agradecendo aí a todos vocês aí. Bom dia, senhor? Vamos ter o preço da tomate. 5 reais por dia da tomate aí, só, ó. Olha o idade aí, ó. Produtos tudo fresco, naturais aí, na feira de banança. E você, ó, tudo o tipo de alimento, viu? Tudo o tipo de alimento você encontra aí, ó. Na feira de banança aí. Deixa eu seguir em frente aí, agradecer a todos aqui, tá pagando os preços certinho das verduras, das frutas, né? Das merda, do itens aí também, ó. Borracha de tempero, borracha de sabor. Mandei, amigo? Como tá? E da borracha de sabor? 17 reais. 17 reais, né? 17 reais o rio, pessoal. Tem vários sabores aí, ó. E temos aqui o eixo também, ó. Esse eixo, o água? O eixo tá de 22. 22 reais, né? E o de manteiga? 35. 35. E, pessoal, temos o boga e também é esse bogo. Tá de 6. 6 reais o rio, né? Esse boga aqui, ó. Tá chegando aqui, você negocia, hein? Cidadão aqui. Valeu, obrigado, hein? Segui feito aí. E a feira pra vocês hoje aí. Boa nota. E desde já agradecer a todos vocês aí. A feira e a grande também, pessoal. Deixa eu... Vou encerrar o vídeo aí, pessoal. E vou agradecer a todos vocês aí, hein? E sempre tá me acompanhando. Forte abraço a cada um de vocês aí. Até o próximo vídeo, a próxima feira, pessoal. Se Deus quiser, hein? Forte abraço a cada um de vocês aí. E aí